eita nós vamos ver o que chegou hoje aqui vamos lá unboxing no chão hoje em unboxing raiz no chão fazer um corte aqui vamos abrir aqui sem tentar estragar muito o que eu tenho aqui dentro é um acessório de moda não é um eletrônico a gente está filmando com o redmi note 7 aquele do último unboxing eu abandonei a subida de unboxing mas hoje decidi fazer um unboxing até porque eu tenho comprado mais nada então vamos lá o que a gente tem hoje aqui ó sinta um gato aí no seu vídeo é o mic tá o mic já chegou perto ali tá olhando e só isso aqui foi comprado na Geo Xtreme Geo Xtreme dx.com dx.com tá é uma loja chinesa que vende um monte de coisa vende celular vende celular vende um monte de coisa e essa aqui é uma bolsa da queridíssima xiaomi tá m i m e mic já chegou aqui para olhar ela é uma bolsa transversal alça transversal tá ela não é o cinza claro ela é um cinza um pouco mais escuro eu acho que dá para colocar aqui dentro vamos abrir aqui dentro deve dar para colocar um tablet não dá para colocar um mic aqui dentro né com certeza né isso aqui eu não sei explicar para vocês que tecido é esse gente mas é que é tecido de mochila tá tecido de mochila ficou fácil a gente tem aqui ó aqui ó um compartimento você pode tem como ver com sílica tá você pode estar colocando aí um tablet de sete polegadas ou oito uma agenda é aqui na frente nós temos um compartimento eu tô tendo um pouco de dificuldade para abrir aqui ó pode colocar vou dizer que caiba um celular aqui não tá mas pode colocar alguma coisa que você guarde que você quer estar guardando atrás tem não atrás não tem nada a alça não a alça é regulável a alça é um cinza bonito eu achei que fosse mais escuro tem o mais claro também eu achei que fosse um pouco maior porque em São Paulo em São Paulo eu acho que era maior né mas bonita bolsa vamos ver se cabe alguma coisa que a gente tem aqui perto que a gente possa colocar aqui pois é todas as minhas agendas não estão próximo o que que eu faço da vida gente faço um outro vídeo para falar como é que ela é bacana não talvez faça talvez não mas agora que eu já abri que eu faço da vida gente oiê então pessoal é isso aí essa é a bolsa da xiaomi é maior do que a minha bolsa atual eu acho que eu vou curti ela para caramba eu não vou fazer outro vídeo tá vou deixar um link na descrição para vocês comprarem e vende na xiaomi e vende na gearbest vende na na banggood vende na 25 de março vende todo lugar tá bom xiaomi e vende na loja da xiaomi também ó com o controle remoto do e aí e aí e aí